Há 150 milhões de anos atrás, quando a América do Sul era unida à África, formou-se aqui no centro desse grande continente, desse megacontinente, uma região muito árida. Essa aridez que se instalou nesse local proporcionou a formação de um deserto imenso. Foi o maior deserto que existiu no planeta Terra. Um tour pela cidade de Araraquara, a gente encontra em vários locais, principalmente as partes mais antigas da cidade, onde o calçamento ainda é de arenito, vestígios desses animais pré-históricos, com 150 milhões de anos. Tudo começou quando? Em 1911, mais ou menos, um engenheiro de Minas, Joviano Pacheco, visitando a cidade de São Carlos, ele encontrou nas calçadas de São Carlos pequenos vestígios de animais pré-históricos em lajes de arenito. Esses vestígios foram levados ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, no DNPM também, e lá no DNPM eles foram analisados em 1930, mas levou 20 a 30 anos quase para se determinar do que era aquilo, e se comprovou que eram animais pré-históricos. Existiu na região um pesquisador, chamado José Pileonardi, ele trabalhou aqui em Araraquara, de 76 mais ou menos a 84, numa pedreira local, e descobriu vários vestígios de dinossauros e de outros animais pré-históricos. Aí, com isso, esse padre, também paleontólogo, o José Pileonardi, conseguiu lançar Araraquara em meios mundiais na área de paleontologia. Quando o padre José Pileonardi identificou as pegadas de um pequeno mamífero aqui na região, na cidade de Araraquara, isso foi o primeiro indício de mamífero do período jurássico no Brasil. É o único, inclusive até hoje, é o único vestígio de mamífero do jurássico no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.